Sabe o que é tão importante quanto o seu voto? A sua voz. Política se faz com união e cada um tem o seu papel. É só com a participação de todos que podemos transformar a nossa realidade. Sou Marta Rejane, consultora de beleza, mãe, mulher preta, quilombola e estou aprendendo que cidadania é muito mais que votar. Temos o direito de participar da luta por um mundo melhor. Votar é tudo o que eu posso fazer? A resposta é não. E por isso vamos falar sobre participação social e a importância da política para a nossa vida e nosso bairro. E mais que isso, lembrar que você é essencial para transformar a realidade da sua comunidade. Vem comigo fazer parte dessa mudança?